E aí rapaziada beleza galera o vídeo vai ser esse que tá no título aí mesmo eu sou eu vou agregar um vídeo ao outro o vídeo vai ser do saber carregado mesmo eu dei um grau nele aqui resolvi filmar cortar a placa né galera aí galera pra quem gosta desse tipo de carro é um prato cheio filmar prudente aqui a água pode estar um pouco difícil né galera não pode ficar lavando de nele de um grau nos trapetas limpei um pouco o forro desses bancos aí é isso aí coloca o outro vídeo vai vir aí logo eu vou agreguei o outro vai vir outro vídeo agora falou aí meus colegas de youtube fazendo um vídeo aqui para não esquecer ela registrar esse momento aí buscar um negócio ali aí filmar um pouco já tá muito já tá meio escuro mas vamos ver como é que sai aí olha você vê galera é isso é para aparecer né você quer aparecer no vídeo é você quer aparecer mano sai sabe lá vai puxa a guia rosada galce a rink a a a a a a them Se passar por uma santinha, só que não me lembra da traição Seu lugar que não me lembra, não me lembra Se ela tem a parte dele, viu? Se passar por mim, eu me sampa de mim E ele me contou, que não se garante Sabe que você gostou, só que não me lembra do som E eu acreditei nesse seu pastor Se passar por mim, eu me sampa de mim O carro daqui é ruim, eu tenho que pôr a mão só aí Tem que passar devagar Tem uma ladeirinha aqui A ladeirinha é pequena, mas não tem nada Ali tem uma casa de um vlog, ele que mudou com tecnologia De novo, dá uma parrua aí A estrada é ruim Aqui dá pra passar de boa E eu acreditei nesse seu pastor Comigo é o fim, eu me sampa de mim E ele me contou, que você tem garantia Sabe fazer gostoso, só que não me lembra do som E eu acreditei nesse seu pastor Comigo é o fim, eu me sampa de mim E ele me contou, que você tem garantia Sabe fazer gostoso, só que não me lembra do som E eu acreditei nesse seu pastor E eu acreditei nesse seu pastor Comigo é o fim, eu vou fazer essa cordinha E ele me contou, que você tem garantia Sabe fazer gostoso, só que não me lembra do som E eu acreditei nesse seu pastor E eu acreditei nesse seu pastor Pensa num trem meio torrento E ele ir, e filmar E finalizar o vídeo aqui, galera Que ali arrumei o rosto Galera, voltei aqui novamente Pra filmar a chegada Um lugarzinho ruim aqui, galera Tem umas pedras aqui, viu Vai dar um laje de aí, ó Um lugarzinho esquisito Hoje passou aí um Caminhão Pipa aí, um Constelete Um constelete de 15... 1580 Pensa num caminhão bom, viu Pegou uma carona Uma máquina também, mano Ele é da... Não sei se o motor dele é MAN MAN latino-américa Acho que é MAN, eu acho Motorzão bom também, 180 cavalos Motor bom É a mesma família desse carro aqui, galera Assim... A fabricante é uma só, né É a Volks Volkswagen Pra caminhões e ônibus Aqueles ônibus lá Que usa nas... Ali naqueles... Ônibus do Ministério da Educação, né Usa para o transporte de alunos, né A maioria é da Volkswagen Então, galera, eu vou ver se eu passo a cancela aqui Filmando pra vocês, né É um trem meio turbulento, viu Porque aqui, hein Qualquer coisa, o fundo pega ali, galera Você já tem que ir fazendo a curva Por fora Deixa eu ver se faz aqui Aqui agora é a hora do copo de vista, galera Ó Você tem que dar uma rezinha Dá pra ver que não dá pra passar, galera Se não dá pra passar, não adianta temar Você senta Se você sentir que dá pra passar, você tenta Não adianta Aí, ó Vai tirar a casquinha lá, ó Olha a direção hidráulica faz falta, viu, galera Desligar aqui Não vou confiar nesse freio de mão Esse carro carregado vai que resolve descer Aí, galera, cheguei Só Tirar isso aqui agora Me tirar isso aqui só Não tem ninguém, né Vamos ver se dá pra tirar, né Então é isso aí, galera Um abraço Inscreva-se no canal Dê um like aí pra nós E até a próxima